Eu vou usar aqui um documento do ano passado que eu usei, eu fui escrevendo com os alunos sobre essa aula, em seguida eu já vou passar para vocês esse documento, tá? Não precisa se preocupar em ficar copiando não, que eu vou passar para vocês esse documento aí junto no WhatsApp para vocês, eu envio esse documento para vocês depois. Então aqui, estou fazendo algumas ponderações aí a mais, daquilo que nós falamos de manhã e aquilo que a gente vai complementar agora, nós temos os primeiros animais na escala zoológica que são portadores dos três folhetos de aminativos, eles são triblásticos, então na embriologia ele apresenta tanto o hector, quanto o meso, quanto o endodermo, sobre o intestino multiramificado já falei para vocês, embora eles não tenham coração, mas apresenta o intestino que permite aí a circulação do material ingerido ao longo do dia, tá? Aquilo que eu falei também tem boca, mas não tem anos, né? A boca serve tanto para ingerir o alimento que vai se aproveitar, quanto para eliminar também o resíduo desse alimento após o processo digestório. Uma coisa também que, acho que eu não falei de manhã, normalmente quando você está trabalhando com planária, com os plateamentos de vida livre, normalmente quando você tem animais tubelários, que nós chamamos, eles apresentam a digestão muito parecida com os quinidários, tá? Você pode ter digestão extra e intracelular. Só recordando, a digestão extra, ela começa no tubo digestório, portanto ele já tem, então, o intestino, ele já tem um tubo digestório, tá? E ela termina dentro da célula. Isso pode acontecer em alguns tubelários, no caso aqui da planária, tá bom? Bom, falei aqui sobre a célula flama, sobre o solenócito, falei sobre o sistema nervoso ganglionaire, falamos sobre o caso do hermafluoditismo, falamos sobre os trematódeos, os cestódeos, a classe turbelária, eu falei um pouquinho com vocês, animais monóicos, a forma que acontece, etc. Bom, a gente começou a falar sobre a escritossomose, passei o ciclo para vocês, como é que acontece todo o processo, tá? De contaminação, um indivíduo nadando numa lagoa, que nós chamamos lagoa de água de coceira, então o indivíduo, de repente, ele sente, então, uma coceira, significa que a cercária está penetrando a pele no local da coceira. Então, essa larva, ela cai no sangue, ela cresce, ela vai hospedar-se no fígado, onde ela vai formar dois vermes adultos, você tem um verme macho, um verme e o outro verme fêmea. O macho, ele é interessante. Por que o macho é interessante? Porque ele apresenta um canal, que nós chamamos de canal ginecóforo, que ele acolhe a fêmea no momento da cópula e deposita os espermatozoides que passam para a fêmea. Então, os espermatozoides, ao passarem para a fêmea, ele vai promover a fecundação, tá? A fêmea fica grávida, ela abandona, junto com o macho acasalado ali, ela abandona o fígado e vai lá para a região do intestino. Ali, ela começa a colocar ovos do verme junto com as fezes humanas. Então, o homem, quando ele evacua em locais, por exemplo, em zona rural, e que não tem, naquele momento ali, um banheiro, ele evacua nas proximidades, por exemplo, de um açude, ele coloca ovos contaminados e o indivíduo, o que acontece com esse indivíduo? Esse indivíduo, ele deixa os seus ovinhos ali, do verme, e esses ovinhos acabam caindo na água e acabam contaminando o açude. Então, desses ovinhos, sai, rompe o ovinho e libera, sai dali, uma larva conhecida como miracídio. Essa larva, ela tem uma série de cílios que servem para natação, para ela nadar até o hospedeiro intermediário, onde ocorre reprodução assexuada, que é o caramujo bionfalário, tá? Dentro do caramujo, essa larva sofre várias metamorfoses, ela deixa de ser miracídio, passa a ser esporocisto, de esporocisto, ela se torna cercária. Na forma de cercária, ela abandona o caramujo, tá? Ela vai abandonar o caramujo até chegar no tecido humano novamente, onde ela perde a cauda, forma a metacercária, penetra, e nós temos aí o ciclo que nós vimos hoje de manhã. Aqui eu tenho ele descrito, eu escrevi aqui, tá? Nessa aula, os principais sintomas, etc. E aqui, ó, aqui tá marcando prova de biologia e química, isso aqui você despreza, isso aqui que não é a nossa prova, tá vendo? O pessoal tava perguntando, olha só, ano passado, olha quais foram as matérias que caíram nessa prova, tô sendo bonzinho, que eu não tô dando protozoário, tem que dar protozoário também, lembrando aqui, ó, na prova do ano passado eu dei protozoários, esponjiários, quinidários e plateumintos, tá vendo? Quatro aulinhas pequenas. E na prova de química, eu dei hibridização e geometria molecular. Mas depois a gente vê essa questão da prova, vamos ver a distância que vai estar essa prova de vocês, pra gente estabelecer uma data razoável e uma matéria também que seja até no máximo quatro aulas aí, pra prova, não passando disso, pra que vocês possam ir bem, né? Então, no caso da facílula, a gente viu que é um verme já específico do carneiro, um verme hermafrodito, que realiza a autofecundação, tem um ciclo parecido com a escitossomose, só que, nesse caso, você tem a penetração que nós chamamos de passivo, né? A metacercária, ela fica na pastagem, o animal, quando vai pastar, ele acaba ingerindo o que nós chamamos de metacercária. Isso nós vimos hoje de manhã. Agora, os cestódios. Quem são esses vermes? Quais são as características desses vermes, esses cestódios? E como que nós enxergamos esses vermes aí ao longo da escala zoológica? Nós vamos ter aqui, inicialmente, os vermes que nós conhecemos como vermes com corpo em forma de fita, que são nada mais do que as tênias. E nessas tênias aqui, nós vamos ter a tênia sólion, e a tênia saginata e a de botreocéfalos latos, tá? E nós vamos ter uma outra tênia também, que hoje de manhã eu acabei que não colocando no quadro para vocês, que é o equinococos granulosa, que é a tênia dos cães. A gente vai também comentar com vocês como é que se dá o contágio dessa têniase dos cães. Então, só para você dar uma olhadinha aqui na criança, olha só, aqui eu tenho a tênia do porco, aqui eu tenho a tênia saginata. Então, provavelmente, você vai ter essa imagem na posteira de vocês também, tá? E lembrando vocês que, no caso da tênia do porco, ela tem aqui algumas adaptações interessantes para fixação no hospedeiro e algumas adaptações que vão permitir aqui, tá? Que esse hospedeiro, ele tenha uma certa vantagem quando ele estiver no seu intestino. Mas você está vendo aqui que existem algumas diferenças. Essa região aqui, ó, é a região que nós chamamos de cabeça dela, tá? Então, aqui eu tenho a cabeça da tênia sólion e aqui eu tenho a cabeça da tênia saginata. Então, quais seriam as diferenças que nós temos aqui da tênia sólion para a tênia saginata? Bom, essa tênia sólion, ela é mais adaptada aqui à fixação. Já a tênia do boi, que é a saginata, ela tem as ventosas que também oferecem essa capacidade de adaptação, mas ela não é tão adaptada quanto a tênia do porco. E aqui nós temos uma diferença também que eu já falei para vocês. E nós vamos ver por que isso acontece. Somente a tênia do porco é capaz de desencadear o processo que nós chamamos de neurocidicercose, tá? Que é a solitária no cérebro. Somente a do porco. Tênia do boi, você não vai ter esse processo que nós chamamos de neurocidicercose. O máximo que você vai ter é o que acontece com a do porco também, que é uma parasitose intestinal que provoca a tênise. Nós estamos aqui com dois vermes que lembram uma fita, inclusive o indivíduo quando ele está com esse parasita, quando ele vai evacuar, ele começa a liberar as porções desse verme, as porções desse parasita. Vai saindo junto com as fezes, tá? Aquelas fitas imensas desse verme. Só que ela vai saindo fragmentada, ela não sai de uma vez. Aí, Zé, se eu tomar, por exemplo, aquele ivermectina, ivermectina, consegue matar a tênia? Consegue. Mata a tênia, é legal, só que você não vai colocar a tênia de uma vez. Quando você vai evacuar, você vai colocando as partes da tênia, de acordo com a necessidade. Esporadicamente, você vai colocando as partes da tênia. Zé, como é que é o ciclo dessa doença? Aqui, para facilitar, você já tem o ciclo dessa doença no que diz respeito à tênia. Isso aqui acontece, nesse caso específico, tanto no boi, quanto a tênia do porco, tá? Então, isso aqui não é específico só do porco, embora aqui você tenha um animalzinho, que ele vai destacar para você mais aqui, que é o porco, mas você tem também a tênia do boi, acontece o mesmo ciclo. Então, falou em tênia, você tem uma parasitose. Intestinal, que tem o mesmo ciclo. O que muda aqui no ciclo, é você trocar o boi pelo porco. Zé, como é que eu contraio essa doença? Primeira coisa, o homem vai comer carne aqui, e essa carne vai ser uma carne mal passada, ou que nós chamamos de carne mal cozida. Ah, é uma carne mal cozida? Sim, uma carne mal cozida. Por quê? Nessa carne mal cozida, você vai ter aqui, ó, as larvas, tá? Dentro de saquinhos, que nós chamamos de cisto seco. Ah, então você tem aquelas larvas ali, que parecem algumas granulações na carne do porco, Zé? Tem. Se a carne estiver bem passada, a temperatura que foi ideal para você aquecer, normalmente você consegue matar as larvas. Agora, se a carne for mal passada, ela sobrevive. E o homem, ele ingere essa carne aqui, ó, mal cozida, e ao ingerir essa carne mal cozida, olha só, essas granulações onde tem os saquinhos das larvas, elas vão parar lá no seu intestino, tá? Aí, o que acontece? Tá vendo, ó? Toda essa granulação aqui, ó, é o que nós chamamos de cisto de cerco. Ele lembra, muitas vezes, aquela canjiquinha, acho que todo mundo já viu aquela canjica, né? Aquelas granulações da canjica. Então, na carne, quando está contaminada, inclusive, isso aqui já é feita a inspeção nos locais, nos abatedouros, tá? Nos frigoríficos. Então, é feita a inspeção. Se tiver canjiquinha, a carne deve ser, o animal inteiro deve ser desprezado. Mas acontece que, muitas vezes, você não sabe de onde vem a carne que você consome. E aqui tem outro problema. A carne, muitas vezes, que você consome, qual que é o problema dela? O problema é que, às vezes, o pessoal fala assim, nossa, tem um porco caipira aqui, que é uma delícia. Mas o cara matou lá na roça dele, ou algo do gênio. Então, ele vai analisar se nessa carne aqui, há essas estruturas conhecidas como canjiquinhas, tá? Ah, será que há milho de canjica? Aliás, será que há canjica nessa carne? Se tiver, o certo é você desprezar. Mas quando é morto o porco na zona rural, muitas vezes as pessoas, elas desprezam uma parte da carne e utilizam a outra parte para o consumo. Aí complica, tá? Por quê? O homem, ele come essa carne contaminada e aqui dentro dele fica o ciste cerco. Esse ciste cerco aqui, ó, ele rompe esse saquinho e começa a formar aqui, ó, o corpo da tênia. Como é que é formado o corpo da tênia? Olha só. Você tem essa região da cabeça, que a gente viu agora há pouco. No caso aqui, ele está te mostrando a cabeça de uma tênia de porco, tá? Então, aqui você tem a cabeça dela, essa cabecinha dela aqui, ó, a gente chama de scólex. E essa cabecinha dela que tem a capacidade de muitas vezes fixar-se no intestino. E ela é muito pequenininha. Normalmente ela tem um centímetro e meio, tá? Muito pequena. É questão muito, extremamente pequena, tá? Então, aqui você tem a cabecinha dela. Aqui você tem o pescocinho, que a gente chama de colo. E aqui, ó, toda a fita do corpo do verme, que você está vendo aqui, ó, ela é formada por anéis. Então, aqui você vê nitidamente um verme com um corpo formado por anéis ou segmentos. Está vendo aqui, ó? Aqui eu tenho a segmentação ou anelamento do verme. Ah, então aí eu tenho os segmentos, Zé. Tenho, tenho os segmentos. Está aqui, ó. Tá? Ah, então, Zé, o que acontece com esses anéis aqui, ó? Em cada anel desse aqui, embora você tenha, olha, o outro nome que a gente usa para tênia é solitária. Aquilo que eu estava falando para vocês hoje de manhã. O que significa solitária? Significa que você tem um único verme solitário que está parasitando o seu intestino, tá? Se você tem um único verme, aí o pessoal pergunta assim, mas, Zé, como é que pode esse verme sozinho se reproduzir sexuadamente? Porque a gente sabe que no homem, o homem funciona como hospedeiro final da doença. Se ele é hospedeiro final, houve reprodução sexuada dentro do homem. Como é que você consegue, Zé, permitir a reprodução sexuada e tal? Muito simples. Vamos dar uma olhadinha aqui, ó. Em cada anel desse, que a gente chama de proglótides, tá? Ou simplesmente proglótes, cada anel desse aqui, nós vamos ter os dois sexos. Eu vou ter aqui o sexo masculino e o sexo feminino. Em cada anel. Tá? Nossa, Zé, que legal. Em cada anel tem os dois sexos. Sim. Eu vou ter, então, o testículo e vou ter o ovário. Então, como é que ele se reproduz? Esse é o único animal. Óbvio. Aquilo que nós falamos hoje de manhã. Ele vai se reproduzir por autofecundação. Hum, que legal. Então, ele se reproduz por autofecundação, né? Exatamente. Tá? Então, ele vai se reproduzir por autofecundação. Beleza. Esse homem aqui, ó. Ele tá infestado. Ele tem, então, o intestino. Ele tem esse probleminha aqui, ó. Tá? Ele tem a presença de um verme hospedando o seu intestino. Esse verme, na fase grávida, ele vai liberar aqui ovos que se misturam com as fezes humanos. E toda vez que o homem evacuar, isso aqui é muito comum na zona rural, esse homem, ele pode estar contaminando o lençol freático, onde ele tem uma fossa na zona rural, onde ele não tem tratamento do esgoto. E esse acesso do esgoto ao lençol freático pode contaminar a água de consumo. Tá? Então, ó. Essa água pode ser contaminada e pode chegar até o local onde ficam os porcos, na pocilga. Esse porco aqui, ó. Ele vai ingerir os ovos que contém o cisticerco, ou que contém as larvas da tênia. Quando o ovo ingere os ovos, tá? Os ovos encistados, que contém a larva, tá? No intestino do porco, essa larva é liberada e ela vai, então, fixar-se principalmente... Cai na corrente sanguínea, tá? E ela vai fixar-se principalmente na região da musculatura do porco, mas só que ela não vai fixar somente na região da musculatura. Ela pode se fixar também atrás dos olhos, tá? E pode se fixar no cérebro do porco. Mas a região da musculatura é o local onde ela mais se infesta, tá certo? Então, ó. O homem, agora, que serviu para contaminar o porco, outro homem vai ser contaminado por esse porco que foi contaminado pelo homem. Então, aqui, ó. No tecido muscular, você vai ter a formação aqui das larvas. Essas larvas aqui, ó. Elas serão ingeridas pelo homem e, ao serem ingeridas pelo homem, você vai consumir aqui a carne contaminada. Simples assim, tá? Você vai ter o consumo da carne contaminada. Ah, você consumiu a carne. Consumiu. Então, você vai se infectar da tênia. E aí, Zé? Como é que a gente faz tratamento? Tratamento é super simples quando é tênise para você ter uma noção. Até semente de abóbora, acho que todo mundo já viu semente de abóbora, se você deixar a semente de abóbora no sol desidratar, ela fica sequinha. Até a própria semente de abóbora desidratada no sol, se você ingerir essa semente, ela já é eficiente para matar uma tênia. porque ela tem um princípio ativo ali que pode levar o verme a óbito, tá? Semente de abóbora, para você ter uma noção. Outra coisa, ivermectina, albendazol, são vermífugos também efetivos que conseguem erradicar por completo tanto a tênia do boi quanto a tênia do porco quando se hospedam no seu intestino. Agora, Zé, e a questão da neurocidicercose? A neurocidicercose, ela é específica da tênia do porco. Deixa eu aumentar aqui, só para você ver um detalhezinho aqui. Ela é específica da tênia do porco. Ah, mas como é que acontece esse processo de neurocidicercose que é específico da tênia do porco? Muito simples, muito fácil e muito objetivo. Como é que acontece, Zé? A neurocidicercose? Uma forma muito fácil. Como? No lugar do porco aqui no ciclo, você substitui pelo homem. Ah, mas então presta atenção aqui, ó. O homem, na neurocidicercose, ele vai ingerir os ovos da tênia. Ele não vai ingerir a carne contaminada. Então, não tem nada a ver com a carne contaminada, a neurocidicercose. Ele vai ingerir os ovos da tênia, é como se ele fosse aqui o porco, o homem é hospedeiro intermediário, no caso da neurocidicercose. Zé, como é que eu vou ingerir ovos da tênia? Da mesma forma que o porco ingeriu. Você vai ingerir através de água contaminada. Você vai tomar água contaminada com os ovos. Ah, eu vou tomar água contaminada com os ovos. Exatamente. Ao tomar essa água contaminada com os ovos, o que vai acontecer? Essas águas, essa água contaminada, ela vai cair no seu intestino, tá? E ao cair no seu intestino, o ovinho libera a larva, essa larva cai na sua corrente sanguínea, e ao cair na corrente sanguínea, ele pode ir para o seu músculo, pode ir atrás dos olhos, pensa que coisa sensacional você estando com uma larva de um verme atrás dos seus olhos. Ou ela pode ir para o cérebro, aí é mais complicado também, atrás dos olhos, no cérebro é complicado. Aí você tem uma larva no cérebro. Nossa, é isso que é neurocidicercose? É, neurocidicercose é uma coisa, é exclusivo da tênia do porco, não da tênia do boi, tênia do boi não provoca. Por que que não provoca? Porque tem um sistema imunitário, se caso a larva cair no seu sangue do boi, você consegue matar completamente a larva, ela não vai para o seu cérebro. Simples assim, tá? Agora, do porco, se ela for para o seu cérebro, aí tem duas coisas. Ter o sistema imunitário na região do cérebro, você tem algumas células conhecidas como micro, glias, que podem atacar, atacar, tá? E ao atacar, você vai ter a calcificação dessas larvas. Então, elas ficam lá, mas ficam mortas, porque o teu sistema imunitário agiu. Agora, presta atenção, a maioria das pessoas que acontece esse acidente da pessoa desenvolver o cisse seco no cérebro, a maioria dessas pessoas, a maioria, tá? A maioria dessas pessoas, elas vão ter, então, a formação desse cisse seco na região cerebral, tá? Mas ela vai ficar ali estagnada, não vai desenvolver e vai ficar calcificado. Qual que é o problema? O problema é que, às vezes, a pessoa tem uma dor de cabeça crônica que nunca descobre, né? Enquanto ela não fizer uma tomografia, uma ressonância magnética, ela nunca vai descobrir a real, o real problema que desencadeia esse processo de dor na cabeça dela. Nunca vai descobrir. Quando eu fizer uma tomografia, ela vai ver. Agora, se ela tiver, que eu falei pra vocês de manhã, se tiver branquinha, ela tá viva. Aí, se ela tiver viva, significa que teu sistema imunitário não foi capaz de calcificá-la. Se ela não foi capaz de calcificá-la, aí você tem que tomar alguns cuidados. Quais seriam esses cuidados, né? Bom, alguns cuidados bem simples, tá? Tentar um tratamento com medicações pra calcificá-la. Por quê? Se ela ficar viva ali, a larva pode crescer e comprimir a tua massa encefálica. Então, isso não é interessante, obviamente, tá? Mas, mesmo assim, antes do indivíduo, muitas vezes, é muito raro, hoje, a necessidade de uma neurocirurgia. Você tirar as larvas. Muito raro isso hoje, tá? Hoje em dia, você tem medicações importadas que são capazes, muitas vezes, de erradicar por completo esse parasita do seu cérebro. Então, é tranquilo, não tem tanto problema, não. Então, aqui eu tenho essa condição que eu escrevi pra vocês aqui, não pra vocês, mas foi pra turma do ano passado, como é que acontece todo esse processo que eu acabei de falar pra vocês envolvendo a tenis, tá? Tanto a tenia sódio quanto a tenia saginata. Só lembrando vocês aqui, Zé, como é que eu sei que eu tô com ivermectina. Ah, aqui eu tô com tenise. Aqui vai ter a neuro... É neuro... Neuro... Neurocicercose. Não tô entendendo porque que não tá... Tentando... A letra aqui, pô. Neuro... Tô entrando. Bom, enfim. Olha só. Quais são os sintomas que a pessoa que estiver com o problema, ela vai desenvolver? Diarreia é comum. Compulsão por alimento, ou seja, você come demais, tem gente que come até vomitar. Por quê? É muito simples. Tem um verme gigante dentro da pessoa. E esse verme precisa comer. Então, isso aumenta a quantidade de alimento que você ingere. Tá? Agora, tem casos em que esse verme pode levar a obstrução intestinal. Aí, nesse caso, é necessário você retirar através de procedimento cirúrgico. Então, aqui eu coloquei alguns medicamentos que são utilizados, que é a ivermectina, tá? O albendazol e o próprio anita. todos eles são utilizados aqui no processo de erradicar. No caso do anita, especificamente, ele serve tanto para protozoar quanto para ver mata os dois. Tá? Então, nunca esquecer que no caso da tenise, que é a parasitose intestinal, o homem, ele é hospedeiro final porque ele apresenta reprodução sexuada e o boi e o porco são hospedeiros intermediários porque ele apresenta reprodução assexuada. Aí, eu coloquei aqui também alguns detalhes para vocês sobre a neurocidicercose. Ah, então, nesse caso, o homem atua como hospedeiro intermediário e o homem ingere ovos exclusivamente da tênia do porco, tá? Então, ingeriu, as larvas caem no sangue e chegam até o cérebro atrás dos olhos, tá? E vai chegar também, além de chegar na região atrás dos olhos, pode chegar na região muscular. Quais são os sintomas da neurocidicercose? Fortes dores de cabeça, e você não sabe muitas vezes a razão porque você está tendo aquela dor de cabeça, tá? Você pode ter problemas com vômitos, problemas de convulsão, em alguns casos, quando ela está atrás do olho ou quando a larva ela vai afetar, por exemplo, o nervo óptico ou óptico, tá? Você pode ficar cego e essa convulsão e a presença da compressão na região menino e encefálica pode até mesmo levar o indivíduo a óbito, pode levar o indivíduo a morte, tá? Mas aquilo que eu falei, do próprio sistema imunitário, muitas vezes tem a capacidade de levar a calcificação dessas larvas, tá? E aí, Zé? Então, você tem tratamento para levar a calcificação das larvas e você, em última instância, se for necessário, até a neurocirurgia pode ser utilizada para tirar a larva. Eu falei para vocês que a nossa região e a região de Ribeirão Preto, ela é muito entusiasta dessa questão aí de neurocircose. Aí, talvez, você me pergunte assim, Zé, mas por que que essa região tem tanta neurocircose? Bom, é uma região que a gente valoriza muito propriedades rurais e muitas vezes, quando eu falei sobre protozoário, eu toquei sobre isso com vocês, muitas vezes tem-se aquela lenda que, ah, eu tenho a água, a água do sítio lá, eu trago a água do sítio, trago a água da roça, que a água do sítio é a água de mina. Bom, é aquilo que eu falei para vocês no semestre passado, essa história de água de mina ser muito boa é bastante complicado, viu? bastante complicado. Por quê? Porque você nunca sabe no percurso que essa água ela desce, por exemplo, da mina até chegar ao reservatório de onde você a coleta, você nunca sabe o tipo de contaminação que pode ter acontecido nesse percurso. Então, essa região nossa aqui, como a gente é muito dado a questão da zona rural, a gente vai muito nessa região de campo, o que eu tenho para dizer para vocês é o seguinte, quando você vai em uma área rural, você vai achar que eu sou louco do que estou falando isso, não estou falando sério, tá? Leve água da cidade para você tomar, de preferência, se você não conhece o local, tá? Não tome água da zona rural sem conhecer muito bem o local, certo? Leve água de casa. Ah, leva água de casa? É, eu faço isso. Eu conheço o local lá do meu sítio, tudo, mas mesmo assim eu não sei os meus vizinhos de cima, mas tem as vezes desce, alguma companhia. Então, o que eu faço? Eu levo a... Qual que é a melhor água para eu tomar, Zé? É água mineral? Não, nem água mineral. A melhor água para você tomar é a água da torneira da sua casa, que é a água tratada. Ah, mas é aquela com cloro? É, mas é óbvio que você é esperto, você vai usar, então, como é que chama? Aquele filtro, né? Filtro de carvão aditivado, que elimina o cloro e elimina qualquer outro problema que possa ter na água. Então, essa água de casa filtrada, ela é a melhor água para ser consumida. Ela foi tratada, simples assim. Então, a chance de uma água clorada apresentar qualquer um desses parasitas é muito pequena, tá? Então, vale a pena investir nessa água clorada. Zé, e essa tenise aqui do peixe, como é que ela acontece, hein? Vê se eu tenho um desenho, essa aqui eu acho que eu não vou ter desenho, então é fácil de explicar para vocês aqui, ó. Essa tenise do peixe aqui que eu coloquei o nome, falou assim, Zé do céu, que nome esquisito, né? Essa tenise do peixe, ela tem algumas particularidades. Nesse caso, em vez de você comer o boi, tá? Ou o porco, você vai comer carne de peixe cru. Nossa, Zé, eu vou comer carne de peixe cru? Sim. Isso é comum, não é? Hoje, na culinária mundial, é muito comum as pessoas comerem essa carne de peixe cru. Ah, é comum, Zé? É, muito comum, e você sabe disso, é extremamente comum, tanto na culinária indiana, quanto na culinária japonesa, quanto na culinária peruana, é muito comum, o pessoal hoje gosta muito disso aqui. Então, o que eu tenho a dizer para vocês? Zé, a gente não pode comer peixe cru? Não, não é bem aí assim, né? Só que você tem que saber a procedência, porque se tiver contaminada, aí você está correndo, correndo o risco de contrair essa teníase provocada por peixe. Ah, eu posso contrair isso, Zé? Pode. E aí, Zé, como é que acontece o processo? É um pouquinho diferente da teníase desencadeada, no caso aqui, tá? Aquela teníase que é desencadeada pelo boi e pelo porco. Por quê? Porque aqui, ó, como é que acontece o processo? O homem infectado com essa teníase, ele vai evacuar e vai contaminar locais de reserva, de reservatórios de água. Aí, o que acontece nesses reservatórios de água? Aí, olha só. Zé, a Sofia Novaes perguntou se água de poço artesiano pode ser contaminada assim, se pode ser usada. Pode ser contaminada assim. Vai depender do quê? Presta atenção que eu vou falar para vocês aqui agora. Sempre quando o indivíduo, normalmente quando o indivíduo ele vai perfurar um poço, ele vai ver a proximidade da cisterna. Isso é o mínimo que se espera de uma pessoa. Agora, o que acontece muitas vezes em zona rural? Você chama o indivíduo para perfurar o poço, primeira coisa, onde está a cisterna? Ele vai perguntar. Por quê? A cisterna da casa, cisterna, estou falando cisterna, que não é cisterna, é fossa, onde vai o material orgânico. Cisterna é onde se é captado. A fossa da casa, ela tem que estar abaixo do poço. Ela nunca pode estar acima do poço. Ah, mas por quê, Zé? Se ela estiver acima do poço, o que vai acontecer? Você tem a casa e às vezes o pessoal faz a fossa. Se ela for uma fossa séptica, ela é totalmente fechada. Aí não tem tanto problema. O problema é que a maioria das fossas, o indivíduo apenas faz um buraco e ali vai acumulando as fezes, vai acumulando as fezes. E as fezes vão passar, elas vão fermentando e vão abaixando o nível delas. Aí, quando ela vai abaixando o nível, parte desse líquido das fezes, ele vai descendo pelo solo e se ela tiver, por exemplo, o poço artesiano está aqui, imagina que você tem uma subidinha até chegar na casa aqui em cima. Aqui está a fossa onde estão as fezes e aqui embaixo está o poço artesiano. Aqui mais para baixo está o poço artesiano. O que vai acontecer? Essas fezes aqui, ela começa a ter acesso ao lençol freático e vai contaminar a água que o indivíduo está tomando do poço de onde ela perfurou para buscar água para casa. Então, pode acontecer isso? Pode. Mas normalmente o pessoal tem esse cuidado de não colocar um próximo ao outro. Mas, às vezes, com aquela pressa, aquela coisa, acaba colocando, aí as pessoas são contaminadas. Às vezes, está tomando água com resíduos de fezes. Tá? Ah, mas é um poço. É um poço, mas acontece que tudo que cai sobre o solo ou que é comprimido a partir do solo, ele vai contaminar o lençol freático. E essa água do poço, ela vem de onde? Ela vem do lençol freático. Tá? Claro, tem situações que são respeitadas todas as medidas sanitárias. Primeira coisa, chegar em casa e perguntar assim, lá na roça, a fossa é asséptica? Pergunta isso, fossa asséptica. Se ela for uma fossa asséptica, ela tem toda uma estrutura de cimento que inviabiliza, muitas vezes, o contato com o solo. Se ela não for, se for uma fossa convencional, tá? As fezes podem ser comprimidas e podem contaminar a água debaixo do solo. E essa água abaixo do solo pode chegar no local de captação da água, do poço, tá? Semi-artesiano ou do poço artesiano, totalmente artesiano, aí ela pode influenciar. É bem verdade que tem poços que chegam até 200 metros de profundidade para achar água. Aí você vai perguntar assim, Zé, um poço muito fundo, a chance dele estar contaminado é menor? Claro que é menor. Porque até descer todo aquele resíduo, não quer dizer que não possa chegar até ele, mas até descer todo aquele resíduo até ele, tá? A chance é menor, mas não é impossível. Então, muito cuidado com a água que você bebe. Se tiver uma boa aquisição para você fazer, que provavelmente todos já têm em casa, mas adquiram um filtro, tá? Desses filtros que são utilizados aí, filtro com carvão de tivata, às vezes você paga um pouco mais caro, mas compensa o investimento, tá? Um filtro original que consegue, porque o grande problema da água da cidade é o cloro que vem na água, aquilo é chato mesmo, mas aquilo é sinônimo que a água, ela foi passada por um processo de cloração, um processo de higienização, isso é legal, tá? Mas, quando você tem um filtro ativo, aquele gosto amargo do cloro, ele sai completamente da água, você não toma água clorada por causa do filtro. Então, é melhor, ah, mas e a água mineral? Depende, a gente nunca sabe direito de onde vem essa água mineral, né? Outra coisa aqui que tem um erro que é o fênus, o pessoal às vezes vende água com um galão retornável, não compre água com um galão retornável, não compre. Por quê? Você nunca sabe o que o cara anterior usou. E outra coisa, não sei se você já viu onde tem galão retornável, ó, o pessoal tem que cheirar o galão, tem que dar uma cheirada no bico do galão para ver se o cara, por exemplo, será que o cara colocou e transportou gasolina dentro do galão? E às vezes você chegou na toca, se for gasolina ainda, não é tão tóxica, é bem menos tóxica. Agora, se for um material agrícola, um defensivo agrícola que foi transportado, depois o indivíduo está reaproveitando o galão. Então, como é que você sabe se esse galão tem um cheiro diferente? Cheirando o bico. E você vai nesse pessoal que engarrafa água, por exemplo, como é que você vai saber se o cara que está trabalhando aqui está resfriado ou não? Se ele estiver resfriado, vai cheirar o bico do galão? Ele pode pingar ali, então é um negócio complicado. Se a gente for pensar, pensar em muita coisa, é bom a gente nem pensar, mas compre água não retornada, compre água descartada. Aí tudo bem, tem aqueles menores lá, você compra com, ou se você compra essa questão aí, você faz questão de comprar essa água mais mineral que entrega, o galão, mas compra em poste de caldas, vem tudo, pode ser de 20 litros, vem tudo em embalagem descartável. Aqui em Alfenos ainda tem esse negócio de embalagem que você devolve para o cara encher de novo, é as coisas de Alfenos. A maioria das cidades maiores aqui, todas elas são galões descartáveis, iguaizinhos daqueles que você se depara muitas vezes no supermercado, que você tem de 5, de 10 litros, é daquele tipo lá. Aí você evita essa questão, aquela embalagem vai ser usada, mas não é o melhor para o meio ambiente. Depois você faz o descarte correto da embalagem. mas não deixe de tomar água. Água é fundamental, água é vida e 2 terços do nosso corpo é água. Então aqui, no caso da tênia, semana que vem a gente vai falar com vocês, no caso da tênia dos porcos, tênia dos peixes, vai ver que nós vamos ter dois hospedeiros intermediários, eu vou ter um microcrustáceo antes de atingir o peixe, então é raro a gente ter dois hospedeiros intermediários no mesmo ciclo, vou passar o ciclo para vocês no quadro, na segunda-feira, tá? E nós vamos ter aqui também esse detalhe aí de um animalzinho que você gosta tanto, o peixe, provocando uma doença, tá? E aqui nós vamos ter um outro detalhe legal, é a tênia dos cães. Zé do céu, posso ter contato com o meu cachorro? Eu posso pegar essa tênia aqui, e vai aparecer uma bolinha aqui no meu abdômen e essa bolinha ela pode crescer do tamanho de uma bola de vôlei, uma bola de tênis, do tamanho de uma laranja para uma bola de vôlei. E pode provocar um problema que sério pode, tá? É quando você tem contato com fezes do cão. Ah, mas eu não tenho contato com... Tem, às vezes tem. Às vezes tem fezes, aí a pessoa foi lá, tirou as fezes, não lavou, você vai lá, bateu uma bola, alguma coisa, a criança vai bater a bola, a criança bate a bola onde estavam as fezes e não sabe, põe a mão na bola, põe a mão onde estavam as fezes sem saber, chega em casa, não lavou a mão, pega uma bolachinha, vai comer a bolachinha e se contamina com as fezes. A gente vai ver como é que acontece esse... Que aparece, o primeiro diagnóstico, quando o médico olha aquilo no abdômen da pessoa, a primeira impressão é que está com algum tumor e na maioria das vezes pode ser até um tumor maligno, mas na verdade não é. Você tem aqui a tênia dos cães que é o equinococos granuloso, tá? Que é bem legalzinho e bem interessante aí pra gente ver. Mas eu vou passar pra vocês aqui já, deixa eu passar aqui esse material. Se tiver alguma pergunta aí pessoal pra gente terminar aqui você pode... pode fazer, tá? Vai falar, se fizer nessas aulas aí tem muita coisa nojenta que a gente vai aprender, né? Mas fazer o quê? A gente vai aprender pra ficar esperto. Pra você não cair no conto do vigário. Pra você não cair na história que ah, eu vou tal lugar eu vou... eu vou usar água não sei o que lá, água da mina, vou buscar de galão, água. Esquece disso, tá? Esquece disso. E se você for chamado pra alguma casa na roça que é casa de amigo conhecido que você não sabe direito como é que é o esquema é meio desconcertante mas leva água e toma água meio escondida assim tal pra você tomar porque não compensa tomar água de onde você não tem a certeza e a convicção de onde vem essa água. Tá bom? Então vamos parando aqui. Vocês coloquem pra mim aí presente aí na chamada de vocês aí. Pessoal, vocês tem que ficar ligado agora principalmente o pessoal que a turma que fica em casa ficar mais ligado agora, pessoal porque agora as provas são presenciais vocês tem que ficar ligado tem que estar copiando a matéria semana que vem já vai vai ser todas as aulas serão presenciais isso também é bom muito bom isso nesse aspecto inclusive as aulas Vai juntar, Zé? Semana que vem? Não juntar, juntar o Ivan falou aquela hora que ele foi na sala hoje, Marcelo falou que só a partir do dia 20 de setembro que pode unificar as turmas até lá tem que continuar o rodízio segundo ele disse lá sobre a prefeitura sobre as normas da prefeitura então pelo jeito se prosseguir isso até o dia 20 de setembro a gente vai passar esse semestre aliás esse semestre esse bimestre ainda no sistema híbrido aí vai passar no sistema híbrido mas por exemplo semana que vem quem é da turma na semana que vem tem aula cedo e a tarde aí na outra semana quem foi nessa semana agora no presencial na outra semana pulando na semana que vem aí vai ter aula de manhã e a tarde no sistema presencial aí devagar a gente vai chegando lá só que o pessoal que fica em casa tem que ficar esperto ficar copiando eu sei que não é fácil é chato mas fazer o que podia ter dois primeiros que seria mais podia colocar duas salas de primeiro ano seria a opção mais viável para que todos tivessem aula duas salas mas ela está meio osso para isso então vamos aguardar para a gente ver o que eles resolvem beleza então eu volto com vocês na próxima segunda falou Sofia até mais tchau até mais tchau Renatão falou no carro tchau